Sou Raíssa Caldas, estudante de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, UFRB, e bolsista do PIBIC no projeto Balanço da Produção Científica Recente no Campo das Políticas Afirmativas no Brasil e no Nordeste, orientado pela professora doutora Diane Brito Rios Santos. Este projeto foi aprovado este ano no edital 01-2021, PIBIC 2021-2022, portanto ainda está em fase inicial. Tivemos um aumento da produção científica na área das políticas afirmativas no Brasil nos últimos 20 anos, desde que começou a ter o sistema de política de reserva de vagas. Houve aumento em vários espaços e modalidades da produção científica acadêmica, tal como artigos, eventos, trabalho e conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, dentre outras. O objetivo desta pesquisa é produzir um panorama dos trabalhos apresentados nos últimos eventos das Ciências Sociais, ANPOX e SBS, nos últimos 10 anos, com foco nas políticas afirmativas no Brasil, de modo geral, e no Nordeste em particular. E realizar o balanço da produção com foco nas políticas afirmativas no Brasil, de modo geral, e no Nordeste em particular, publicaram as principais revistas de Ciências Sociais disponibilizadas na plataforma Cielo nos últimos 10 anos. E por que escolhemos esses 10 anos? Pois em 2012, que temos a legislação específica sobre reserva de vagas nas universidades, a Lei nº 12.711, 2012, conhecida como Lei de Cotas. E também, nessa época, tivemos o divulgamento da constitucionalidade das cotas naquele período. Então, nos interessa ver como isso impactou a produção científica nos últimos tempos. Então, como faremos isso? Nossa metodologia de trabalho será se debruçar nessa produção recente das revistas das Ciências Sociais, Qualiza 1, disponibilizada na Cielo, né? Essa colecta na Cielo, utilizaremos os descritores, né? Tais como cotas, remanência, trajetórias cotistas, equidade, políticas afirmativas, Nordeste brasileiro, dentre outros. E para os eventos científicos, né? A reunião da Associação Nacional de Coisa e Graduação em Ciências Sociais, ANPOX, E a reunião da Sociedade Brasileira de Sociologia, sendo a SBS Bianual, Analisaremos esses encontros entre 2010 e 2020, que ocorreram, E buscando as publicações, né? Buscaremos as publicações dos GTs de relações raciais, políticas afirmativas, gênero e equidade. Como ainda estamos em fases iniciais de pesquisa, Nós vamos fazer essa tabela a partir desses dados coletados, Com os artigos, papers, e aí vamos ter esse panorama, né? O tema do artigo, gênero, a filiação dos autores e das autoras, Para entender essa distribuição geográfica, né? Observar essa distribuição geográfica, essa produção sobre políticas afirmativas, Nas grandes revistas e eventos científicos, né? Bem como traçar também as características dessa produção. E como estamos em fase iniciais também de pesquisa, Nós, do Samir, também em outros trabalhos, Que pesquisaram sobre essa temática, Que já apontam mudanças nesse campo de pesquisa, Trazem novos temas que não eram abordados anteriormente, né? Nesses eventos, nessas produções científicas, Também uma nova geografia do conhecimento nesse âmbito. E nós, com esse plano de trabalho, Precisamos observar essas mudanças, Com recorte geográfico de gênero, E nesses principais eventos e revistas das ciências sociais no Brasil, Apenas nos artigos de trabalho das políticas afirmativas, Após a lei de cotas, Cujo campo de pesquisa é o Nordeste brasileiro especificamente. Obrigada. Obrigada.